Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre uma área da fisioterapia que está sendo muito solicitada. Para você que está aí procurando uma especialização, eu quis trazer esse vídeo para que sirva de orientação para você. O mercado está precisando muito de profissionais especialistas. Devido que nós estamos passando principalmente com a contaminação do coronavírus, nós percebemos que existem vários fisioterapeutas muito capacitados, mas sem especialização, sem ser doutor naquela área, sem dominar aquela área com a especialização, a dedicação total àquela área. Então, eu estou falando da fisioterapia respiratória. Você que gostaria de trabalhar com essa área, está valendo a pena se especializar, viu? A área tem crescido muito, tem sido muito solicitada, tem vários empregos. Com certeza você vai se colocar no mercado de trabalho rapidamente, mas é importante que você seja especialista nessa área, porque é uma área onde você vai estar trabalhando nas UTIs com uma equipe multidisciplinar. O que nós temos observado, gente? Os profissionais, no momento da pandemia, eles têm chegado, eu estou falando dos fisioterapeutas, claro que tem outros, mas vamos falar da nossa área. O fisioterapeuta, ele chega para trabalhar, né, nas UTIs, sem a especialização. Então, ele está ali aprendendo dentro da UTI. É importante que o profissional já chegue com a especialização. Então, uma área em ascensão, uma área que dá dinheiro, uma área próspera e uma área que está no auge é a fisioterapia respiratória. Para você que não me conhece, eu me chamo Lusitânia, sou fisioterapeuta e gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Já é inscrito? Ainda não? Simples! Clique logo à sua direita, mas não esqueça de deixar um like para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Existem vários cursos para você se especializar em fisioterapia respiratória, na parte respiratória. Então, dê uma pesquisada, gente. Busque se especializar nessa área. Principalmente esse vídeo é para aqueles que querem trabalhar com a área respiratória, tá? Essa área está em ascensão total, principalmente por causa da contaminação do coronavírus, né, do Sarkov-2. Então, você que está aí pensando, ai meu Deus, eu poderia aproveitar esse momento para me especializar, buscar fazer algum curso? Se você gosta da área hospitalar, está ali trabalhando dentro das UTIs, das unidades de tratamento intensivo, a fisioterapia respiratória, ela está sendo muito solicitada, há várias vagas, a gente está sedento desse profissional capacitado, então está valendo a pena você se especializar, tá bom? Deixa aí no comentário se você gostou desse vídeo, o que você acha desse tema e o que você acha também dessa procura que está sendo tão grande do profissional especialista em fisioterapia respiratória, tá bom? Me siga no Instagram, arroba doutora Lusitânia Souza. O outro Instagram para os estudantes é arroba Lusitânia Souza com dois As.